Olá, seguindo a série de vídeos sobre personalidade, nesse vídeo quero falar sobre a personalidade comandante. Comandantes são líderes natuais, pessoas com esse tipo de personalidade encaram os dons de carisma e confiança e protegem a sua autoridade de uma forma que atrai multidões que estão atrás de um objetivo comum. Mas ao contrário do seu parceiro protagonista mais sensível, os comandantes são caracterizados por um nível de racionalidade, muitas vezes cruel, usando sua unidade, determinação e mentes afiadas para alcançar qualquer fim que eles têm definido para si. Talvez até melhor que eles representem apenas 3% da população, para não superarem os tipos de personalidades mais tímidos e sensíveis que acompanham uma grande parte do resto do mundo. Mas temos que agradecer muito aos comandantes pelos negócios e instituições que não apreciamos todos os dias. Se há algo que os comandantes adoram, é um bom desafio, grande ou pequeno, e acreditam firmemente que com tempo e recurso suficiente podem alcançar qualquer objetivo. Essa qualidade faz com que as pessoas, com o tipo de personalidade de comandantes, empresários, sejam empresários brilhantes e a sua capacidade de pensar estrategicamente e manter um foco de longo passo, ou executar cada etapa de seus planos com determinação, precisão, torna-lhes líderes e empresários poderosos. Esta determinação é, muitas vezes, uma profecia autorealizável, uma vez que os comandantes empurram seus objetivos com pura força de vontade, onde os outros podem desistir e seguir em frente, e suas habilidades sociais significam que eles são susceptíveis a empurrarem todos os outros com eles. Alcançarão, dessa forma, resultados espetaculares durante o processo. Na mesa de negociações, seja em um ambiente corporativo ou comprando um carro, os comandantes são dominantes, implacáveis e incremente. Isso não é porque eles são frios ou viciosos, é mais porque a personalidade de comandante realmente aprecia o desafio, a batalha de inteligência, a repartição que vem deste ambiente, e se o outro lado não pode seguir. Isso não é razão para que os comandantes dobrem seus próprios princípios para obter uma vitória final. Se alguém que os comandantes respeitem é alguém que é capaz de resistir a eles intelectualmente, que é capaz de agir com precisão e tem qualidades iguais às suas. As personalidades comandantes têm uma habilidade especial em reconhecer o talento dos outros, e isto ajuda tanto em seus esforços de construção de equipe, já que ninguém, por mais brilhante que seja, pode fazer tudo sozinho, e para evitar que os comandantes exibam demasiada arrogância e condescendência, no entanto, eles também têm uma habilidade especial em apontar as falhas dos outros, com um grau de insensibilidade, e é aí que os comandantes realmente começam a entrar em apuros. A expressão emocional não é o forte de qualquer tipo de personalidade no grupo de analista, mas devido à sua natureza social, à distância dos comandantes de suas emoções, é especialmente pública e sentida diretamente por uma faixa muito maior de pessoas, especialmente em um ambiente profissional. Os comandantes simplesmente esmagarão a sensibilidade daqueles que considerem ineficientes, incompetentes ou preguiçosos. Para as pessoas com um tipo de personalidade de comandante, exibições emocionais, são exibições de fraqueza, e é fácil fazer inimigos com esta abordagem. Os comandantes farão bem em lembrar que eles absolutamente dependem de uma equipe funcional, não apenas para alcançar seus objetivos, mas para sua validação e também feedback, algo que os comandantes são, curiosamente, muitos sensíveis. Os comandantes são verdadeiras potências e eles cuidam de uma imagem de serem maiores que a vida. Finalizando, as pessoas com esse tipo de personalidade precisam se lembrar, porém, de sua estrutura, de que sua estrutura não vem apenas de suas próprias ações, mas das ações da equipe que a sustentam. E que é importante reconhecer as contribuições, talentos e necessidades, especialmente de uma perspectiva emocional, de sua rede de apoio. Mesmo que eles tenham que adorar uma mentalidade seja falso até que você consiga o que quer, e se as personalidades do comandante foram capazes de combinar um foco emocional saudável ao lado de seus pontos fortes, Eles serão recompensados com relacionamentos profundos e satisfatórios e todas as vitórias desafiadoras com as quais ele possa lidar.